ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é preso suspeito de estuprar as três irmãs na zona norte de Manaus. O filho de uma das vítimas pode ser dele. Jovem de 27 anos é assassinado a tiros depois de apostar 15 reais em um jogo de sinuca. O pedreiro de 51 anos é executado do lugar do filho na zona centro-sul da cidade. Lixo acumulado em Igarapé do São Jorge tem deixado os moradores preocupados. Mais de mil pessoas são beneficiadas com ação de cidadania pelo dia de cooperar na Arena da Amazônia. Também na Arena, Manaus e São Raimundo do Pará disputam vaga para as quartas de final no Brasileirão na Série D. E começam os festejos em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Isso e mais no Jornal em Tempo, que já começou. Olá, boa noite pra você. Um homem foi preso suspeito de estuprar as três irmãs na zona norte de Manaus. Uma das vítimas tem um filho de quatro anos e que pode ser dele. O relato é de uma jovem que denunciou o próprio irmão de 27 anos por estupro. O caso foi registrado nesta delegacia da zona norte de Manaus. O suspeito foi preso em flagrante e negou o crime. Eu não fiz isso não. Ajunto lá até eu pra ajudar minha mãe, minhas irmãs, a bebezinha. Eu não fiz isso, eu juro. O rapaz é usuário de drogas e já tem passagem por porte ilegal, segundo a polícia. Foi a jovem de 19 anos quem procurou a polícia para registrar o estupro. Em depoimento, ela fez uma revelação chocante aos policiais. Disse que as outras duas irmãs que sofrem de transtornos mentais também já foram estupradas pelo irmão. E que o filho de uma delas pode ser filho dele também. Foi que a vítima informou que a mãe também, de certa forma, é um pouco univente. Informou pra gente aqui que ele faz uso de entorpecente, agride lá a mãe. E quanto mais faz isso com as irmãs, reiteradamente, as estupram. As outras duas vítimas têm 21 e 25 anos. O homem foi indiciado por estupro e deve ficar à disposição da justiça. Estarrecedor essa notícia, né? Um jovem de 27 anos morreu depois de ser baleado em um bar na zona leste da capital. O assassino não teria se conformado de perder uma aposta para o rapaz em um jogo de sinuca. E por isso efetuou os disparos. O crime foi neste bar, localizado na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Igor da Silva Azevedo, filho do empresário do ramo de lanchonetes, conhecido como Careca Lindo, foi atingido com pelo menos seis tiros no peito e no ombro, depois que venceu uma aposta no valor de 15 reais em um jogo de sinuca. O suspeito não aceitou a derrota e, por isso, pegou um revólver e atirou na vítima. O homem chegou a ser levado ao hospital em um carro particular, mas não resistiu aos ferimentos. A família do rapaz, inconsolada, não quis comentar o caso. Populares disseram à polícia que o assassino é um homem conhecido como Zequinha da Lotação. Ele foi visto fugindo em um veículo não identificado depois do crime. E um pedreiro de 51 anos foi executado a tiros na noite de ontem na frente da casa dele, na zona centro-sul da cidade. O homem foi assassinado no lugar do filho. Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o crime aconteceu por volta das 10 horas da noite desta última sexta-feira, em um beco localizado na rua Igarapé, aqui no bairro do Nossa Senhora das Graças. O pedreiro estava sentado em frente à sua residência, quando foi abordado por dois homens armados, que perguntaram onde estava o filho da vítima. Ele respondeu dizendo que o mesmo não estava em casa. Foi quando, ao tentar fugir, os dois homens acabaram o executando com oito tiros de arma de fogo e fugiram sem ser reconhecidos. Os tiros atingiram a região da cabeça, das costas, dos braços e do tórax da vítima, que chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto. Mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ainda segundo informações, o filho da vítima era envolvido com o tráfico de drogas e estava devendo um traficante aqui da área. Por isso, os dois pistoleiros estavam o procurando há dias. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, Luiz. Um motorista de aplicativo foi preso ontem à noite, quando transportava 5 quilos de drogas e uma arma na zona norte de Manaus. O comparsa dele conseguiu fugir ao perceber a chegada da polícia. O motorista de aplicativo Luciano Brito Oliveira Macedo, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O flagrante ocorreu na rua Guaranás, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A prisão do suspeito foi resultado de mais uma denúncia anônima, um trabalho integrado da comunidade com a polícia. Os militares receberam a informação de que uma dupla estava transportando uma certa quantidade de droga e, ao chegar no local informado, na Baixada Fluminense, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o segundo não teve a mesma sorte. Foi encontrado com drogas e arma. A gente tinha uma viatura nas proximidades, a viatura foi até o local, conseguiu fazer a abordagem. No momento da abordagem, um dos elementos saiu correndo, empreendeu fuga e a gente conseguiu abordar o veículo. Dentro do veículo, havia o cidadão que alega ser Uber e, dentro do porta-mala, os 5 quilos de entorpecente e mais arma de fogo no banco do passageiro. O jovem é réu primário e preferiu não dizer a origem ou o destino do material. O carro utilizado pelo suspeito era este, que foi conduzido até a delegacia. A polícia realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar o comparsa de Luciano. A seguir, mais de mil pessoas são beneficiadas com ações de cidadania em Manaus, no dia do cooperar. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.